Hoje é sábado, tô de folga, a gente veio aqui numa praça, tá calor, tô sem prótese, tô só de muleta que tá aqui e vou fazer um videozinho, acho que ninguém gosta né, eu dando uns pulinhos, vamos ver o que que dá isso, né, eu fazendo os vídeos. Espera aí que eu tô com um pouquinho de sede e depois vocês me contam o que que vocês acharam, mas eu quero que comentem, porque só ficar fazendo e também não entender se gostaram ou se não gostaram, pra mim não tá legal, pera aí. Vem comigo, primeiro eu tenho que me desgrudar aqui da cadeira. Vem comigo, primeiro eu tenho que me desgrudar aqui da cadeira. Agora eu não vou soltar sem cair Comentem, beleza?